O homem não é o que eu sou, é uma letra, é sacaba-chaba. O homem já disse, mãe, já disse, mãe, já disse, mãe, eu disse, eu vou tomar oce, eu vou tudo, isso aí, eu não faço isso, eu não faço isso. Mas eu quero que ele tenha vindo aí. Música 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 Música